Olá pessoal, bom dia, mais um enxame chegando aqui em casa Hoje dia 5, não dia 4 de dezembro Enxame bem populoso, vocês podem ver ali Formando uma barba de abelha para acabar de entrar dentro da caixa Bastante abelha Agora, esperar elas se acalmarem e depois levar embora para o sítio Porque aqui na cidade não tem como deixar isso Mas olha, uma maravilha Mais um enxame, acho que esse já deve ser o 14º por aí que eu pego aqui Está aumentando aos pouquinhos Vocês podem ver que quando elas chegam elas são bem tranquilas Como não tem alimento, nem cria, elas não atacam Já estão tudo entrando na caixa Eu não sei de onde vem tanto enxame aqui perto de casa Porque olha, eu moro no centro da cidade Até às vezes eu tenho um espanto Depois eu pego e levo para o sítio lá Porque aqui não tem como deixar Mas olha, muito bonito o enxame Agora, só esperar elas acalmarem E um ou dois dias levar embora para o sítio É isso, espero que gostem